Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Urgente galera, o COD Mobile precisa mudar. Exatamente, escutem o que eu vou falar e falem se vocês concordam, tá gente? Primeiro lugar galera, uma coisa que eu falo pra vocês é O COD Mobile é excelente, na minha opinião é um dos melhores jogos que tem pra celular. Qual é uma coisa que precisa mudar no COD hoje, na minha opinião? Otimização. Isso é uma coisa que o COD Mobile precisa. Otimizar o jogo o quanto antes. É uma coisa que geral tá precisando pra ontem. Tirando a questão de otimização, uma coisa que o COD Mobile também precisa É ter bastante evento bacana. Toda vez que a gente entra no jogo, à noite muitas vezes, o que que acontece? Chega vários notebooks, chega vários pacotes, chega roleta. Mas e os eventos grátis? Quando a gente vem no evento grátis, acontece que nem a gente tá aqui no sazonal. Um evento do sazonal, muitas vezes, rapaziada, vem bugado. Muitas vezes o sazonal vem bugado, que nem o da SKS. Muita gente reclamou por causa de bug, que não conseguia pegar a SKS porque tava bugado. Então assim, assim como eles capricham nos eventos pagos, também tem que caprichar nos eventos grátis. E trazer mais eventos grátis. Fazer a galera, além de otimizar, ficar mais tempo jogando. E dar recompensa bacana. Então eu acho que o COD Mobile precisa mudar, precisa disso, pra não estagnar. Então assim, o CSGO tá aqui chegando. Depois do CSGO, muita gente vai querer jogar. Tem o LOL. Tirando o LOL, tem o Apex. Vai ter muito jogo pra bater ali na porta do COD Mobile. Tirando o FreeFuzz. Mas aí o FreeFuzz nem compara. Então galera, o COD Mobile precisa mudar urgente. Então deixa no comentário o que vocês acham. E o que vocês mais acham que precisa mudar do COD. Pra mim, é vir uns eventos melhores, grátis. Assim como vem pago, vem grátis. Uns eventos bacanas, sem ser bugado. Precisa de otimizar. E eles precisam ouvir mais a gente. Eu acho que com isso, o COD Mobile é hype. Se não tiver isso, chegando o CSGO, chegando o LOL, chegando a Apex. Vai complicar pro COD, galera. Então, ótima noite pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tamo junto e é nóis.